Música MC Paulo ZL, eu não te quero mais, acabou É tchau, é tchau, é tchau pra minha ex e viva o doze do singa É tchau pra minha ex e viva o doze do singa É tudo o que eu queria, é tudo o que eu queria É tchau pra minha ex e viva o doze do singa É tudo o que eu queria, é tudo o que eu queria Eu de coton na mão e sarrando várias bandida Eu de coton na mão e sarrando várias bandida Eu de cordão na mão e sarrando várias bandidas É tudo que eu queria, é tudo que eu queria É tchau pra minha ex e viva o doze do Cinga É tchau pra minha ex e viva o doze do Cinga É tchau pra que namora, é tchau pra que namora Tchau, 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 tchau pra que namora Ela terminou comigo perto do fim do ano Ela terminou comigo perto do fim do ano MC Paulo ZL, eu não te quero mais, acabou É tchau, é tchau, é tchau pra minha ex e viva o doze do singa É tchau pra minha ex e viva o doze do singa É tudo que eu queria, é tudo que eu queria É tchau pra minha ex e viva o doze do singa É tudo que eu queria, é tudo que eu queria É o DJ de mim no beat, não é só pão É tchau pra minha ex e viva o doze do singa É tchau pra minha ex e viva o doze do singa É tchau pra minha ex e viva o doze do singa Tá barulhando tudo é o DJ de mim Vai levantando o copão na mão aí É tchau, é tchau!